Fala pessoal, hoje vou tirar esse enxame de abelha ápice, Europa, que tá aqui dentro desse caixote velho aqui, vou tá resgatando que eles vão limpar aqui o terreno, tá vendo? E aluga pra um rapaz aí de madeira aí, vou começar a limpeza aqui e a gente vai vendo como que vai funcionar, já deu uma carguinha de fumaça aí, estão começando a aparecer, tá num dia meio frio, vou dar uma limpadinha aqui em volta aqui pra gente começar a ver, beleza?